Bom dia, tudo bom? Hoje eu quero dar dicas para quem tem ateliê. Você gosta de artesanato, tem um ateliê em casa ou trabalha com um? Então hoje as dicas são para você. Primeira dica é para fitas e tecidos. Você que tem aí esse monte de restinho de fita e tecido, o ideal é que você separe por cores, tá vendo? Tudo que é igual fica junto. Para as fitas, a melhor opção é você ter um pequeno varão, tá? Isso aqui é um varãozinho que você compra de madeira em qualquer loja de construção e colocar ou preso na parede ou em um móvel e colocar as fitas todas dentro. Isso também serve para as linhas, tá? Se você tiver esses carretéis de linha, eles podem muito bem ficar dentro desse varão e você vai só puxando a linha de acordo com o que você precisa e vai usar. Usar as paredes nesse espaço também é algo que você precisa fazer, tá? É um espaço que muitas vezes a gente não acha que vai dar em nada, mas olha só quanta coisa dá para pendurar e colocar em nichos. Potinhos antigos de tempero você pode muito bem usar para guardar as miudezas, olha só. As continhas, as pecinhas, lantejoula, tudo que você usa no seu artesanato, cada um em um potinho e transparente. Se você tiver coisas assim, rolos muito grandes, compridos de guardar, tá? Por exemplo, cartolina, né? EVA, tá? Isso tudo você pode fazer rolos e colocar, ó, num antigo cesto de roupas ou num porta-guarda-chuva. Olha que adaptação bacana. Esse daqui é um daqueles carrinhos de manicure, ó, que abre, sabe? Que aqui entrariam esmaltes e tudo mais. Você pode ter um carrinho como esse, tá? Assim, ó, com rodinhas, para guardar as suas miudezas de costura. Bom dia! Enquanto eu gravo, olha só o que o cachorro fica fazendo. Dormindo. Tá acordado agora, mas tá quase dormindo.